Um homem amava muito seu cavalo e seu cachorro e nunca se separava deles. Um dia, enquanto voltavam correndo para casa durante uma tempestade, um raio atingiu uma árvore, e o homem e seus amigos de quatro patas morreram instantaneamente e foram levados para o céu, sem nem mesmo perceberem o que havia acontecido. Eles simplesmente continuaram em seu caminho e estavam muito cansados e sedentos. Finalmente, chegaram a uma bela praça dourada no centro da qual havia uma linda fonte com água cristalina e fresca. Os viajantes se aproximaram do guarda e o homem perguntou onde haviam chegado. Isto é o paraíso, sorriu o guarda. Vocês podem ficar conosco se desejarem. Terão tudo aqui. É bom estarmos aqui, disse o dono do cavalo e do cachorro, mas sempre vivemos na pobreza. Por que precisamos de tudo isso? Deixe-nos apenas beber dessa bela fonte. Você pode beber, respondeu o guarda, mas o cavalo e o cachorro não. Mas por que não? Porque eles são animais e não merecem tocar nessa água. Vá e beba você mesmo. Não, respondeu o homem sem hesitação, olhando para seus amigos de quatro patas. Se eles não são permitidos, eu também não beberei. Ele agradeceu ao guarda e partiu. O caminho levou os morro acima e os viajantes estavam muito cansados. Mal podiam se mover. Quando perceberam um assentamento atrás de uma cerca velha e desmoronada, foram recebidos por um velho. Estamos com sede, disse o homem a ele. Bem, há uma nascente de água ali, respondeu o velho. Vão e bebam. O velho acenou com a mão. Podemos todos beber? Perguntou o homem. Claro que podem, disse o velho. O homem, o cavalo e o cachorro levaram um bom tempo para saciar sua sede e então voltaram ao velho para agradecer. O que é este lugar? Perguntou o viajante ao velho. Paraíso, respondeu o velho. Não pode ser. O homem ficou surpreso. O guarda disse que o paraíso está ali, na Praça Dourada, onde está a fonte. Não, não. Aquilo é o inferno, disse o velho. Que estranho. O homem balançou a cabeça. Mas por que chamam de paraíso, então? Nós é que somos gratos a eles, respondeu o velho. Afinal, eles têm tudo, mas são capazes de trair aqueles que amam. Por que mencionamos essa parábola aqui? É simples. Os comerciantes são os primeiros a se venderem como Plutarco. Não se despeçam. Não esperem que eles mudem e deixem o destino resolver as coisas. Um dia, ele o fará por si só. Tendo testado vocês pela traição, a vida lhes dará a verdadeira felicidade. E vocês perceberão que aquele que vocês não precisam já está há muito tempo junto à fonte. E vocês mesmos começarão a entender melhor as pessoas. Lembrem-se do que o famoso pintor Mark Chagall disse. Quando os velhos amigos me deixam, me traem, eu não desespero. Quando novos aparecem, não me envaideço. Mantenham a calma. Desejamos o mesmo para vocês. Mantenham a calma e que vocês sempre tenham uma fonte para beber com aqueles que nunca os trairão. Cada um lida com a dor da traição de maneiras diferentes. Mas na maioria das vezes, nos escondemos dentro de nós mesmos, como em uma concha. E ali sozinhos primeiro uivamos como um animal ferido e depois começamos a pensar. Por que isso aconteceu? Como eu permiti que isso acontecesse? Mark Levy, um romancista francês, aconselha a apagar tudo da memória, esquecer as promessas, cuspir o veneno com sabor de traição e então pergunta. Quantos dias e noites levarão desta vez para curar essa ferida? Desta vez, o que essas palavras podem significar? Apenas uma coisa. Você será traído novamente nesta vida e sempre doerá. No livro O Demônio Pode Chorar, Geraldine Canyon também reflete sobre isso. Quando você ama alguém de verdade, amigo ou amante, você abre seu coração completamente para eles. Você dá a eles uma parte de si mesmo que nunca deu a mais ninguém e permite que eles vejam sua essência. E somente eles podem cortar seu coração e sua alma tão profundamente. E quando fazem esse corte, é cruel. Dói como se seu coração estivesse sendo arrancado. E você fica nu e indefeso, se perguntando o que fez para que eles o machucassem tanto. Quando você fez tudo o que podia para amá-los. O que há de errado com você? Se ninguém pode lutar por você, isso significa que ninguém nunca te amou da mesma maneira? Uma vez é o suficiente para torná-lo memorável para sempre, mas pode acontecer novamente. Vamos responder juntos a uma última pergunta. Quem concordaria em suportar a traição novamente? Infelizmente seremos nós, porque não podemos viver nossas vidas de outra forma. Estamos acostumados a confiar naqueles que amamos. É assim que fomos criados. Nos disseram desde crianças que é certo confiar nas pessoas. E confiamos. E em troca, recebemos o que recebemos. A traição é sempre o lado oposto de suas expectativas elevadas. Se você não tem expectativas excessivas em relação a outra pessoa, nunca será uma traição para você. Quando somos traídos, perdemos a fé nas pessoas, perdemos a esperança e a felicidade, perdemos alguém que está próximo de nós. Mas nos encontramos. E isso é muito importante. Começamos a perceber que nós mesmos não somos capazes de trair. E isso nos eleva a um nível inatingível para os outros. Por que precisamos disso? Responda a essa pergunta por si mesmo. Um dia a dia.